Muito obrigado, Sr. Secretário. Relativamente a este voto, é manifestamente caricata esta obsessão da direita municipal de Lisboa com esta questão dos brasões coloniais desta praça, que, como já foi aqui recordado, foi ela toda alterada para uma exposição de propaganda do regime fascista. E é também curioso ouvir aqui alguns Srs. Deputados, como o Sr. Deputado do MPT, dizer que o colonialismo não prejudicou nada nem ninguém, ou o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS, referir que a retirada dos brasões é preconceito ideológico. Eu assumi que, sendo nós todos aqui democratas, teríamos todos preconceito ideológico com regimes autoritários e com o colonialismo. E, portanto, nós opomos completamente à manutenção destes, e até à construção deles em pedra, seja naquilo que for, não se trata de uma questão sequer de recordar a história, porque a história, efetivamente, ela não pode ser alterada e nós temos que estudar e conhecê-la a fundo para não a repetir. E, portanto, se os Srs. Deputados quiserem que aquela praça tenha um centro interpretativo que explique a toda a gente que queira visitar o que é que, efetivamente, foi aquela praça e porquê que a Praça do Império existe hoje em dia como existe e foi assim pensada, estamos totalmente abertos a isso. Porque isso é que é recordar a história. Recordar a história é estudá-la, é analisá-la, é perceber as partes boas e as partes más. Não é continuar a viver dentro dela e não é continuar a querer recriá-la com brasões, com uma suposta identidade. A direita, que tanto critica o identitarismo de algumas forças políticas, fala-nos aqui de que isto faz parte da nossa identidade, Srs. Deputados, não faz parte da identidade do Portugal Democrático e não faz-se de todo, ainda deve fazer parte da nossa identidade hoje em dia. É história, sim. Vamos recordá-la, não vamos esquecê-la, vamos conhecê-la, mas isto não é a nossa identidade. Obrigado. Obrigado.